Durante o evento Férias Protegidas, o ICA implementará atividades como rodas de conversa, campanhas porta-a-porta, carros de som e encontros com lideranças religiosas, crianças e adolescentes. Conforme a delegada do ICA na Ilha do Maio, a missão é aproximar a população da problemática da violência sexual, esclarecendo sinais de alerta e incentivando a prevenção e denúncia dos casos de abuso. Segundo as informações, a ilha tem poucos registros de casos de abuso sexual, mas há uma preocupação com a falta de denúncias que pode ser atribuída ao desconhecimento e normalização desses atos pela comunidade. A iniciativa visa retirar o tabu existente em algumas famílias e encorajar a denúncia de abusos. Desde o lançamento da campanha Proteja, em maio os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes têm mostrado uma tendência de diminuição. De janeiro até agora, o ICA registrou 84 casos de denúncia de agressão sexual no país. A ação Férias Protegidas reflete o compromisso do ICA em criar um ambiente mais seguro para crianças e adolescentes, ao mesmo tempo em que promove uma maior conscientização sobre a violência sexual. Ação Férias Protegidas